Pensa bem Não vai ser a primeira nem a última vez Mas se você parar pra pensar Com certeza foram mais sorrisos do que lágrimas Que eu sou o seu amante, seu amigo, vira a página Diz que vai ficar, meu bem É tudo que eu te peço, pensa bem Não vá dizer que me odeia por dizer Se eu fosse um espelho ia ver Sua boca tá dizendo, mas seus olhos não vão esconder Não vá dizer que vá embora por dizer As brigas são normas, paixão que vai e vem Eu só te peço, amor Pensa bem Mas se você parar pra pensar Com certeza foram mais sorrisos do que lágrimas Que eu sou o seu amante, seu amigo, vira a página Diz que vai pensar, meu bem É tudo que eu te peço, pensa bem Não vá dizer que me odeia por dizer Se eu fosse um espelho ia ver Sua boca tá dizendo, mas seus olhos não vão esconder Não vá dizer que me odeia por dizer Não vá dizer que vai embora por dizer As brigas são normas, paixão que vai e vem Eu só te peço, amor Pensa bem Não vá dizer que me odeia por dizer Se eu fosse um espelho, se eu fosse um espelho ia ver Sua boca tá dizendo, mas seus olhos não vão esconder Não vá dizer que me odeia por dizer Não vá dizer que vá embora por dizer As brigas são normas, paixão que vai e vem Eu só te peço, amor Pensa bem Pensa bem Pensa bem Obrigado, gente